E aí, Bruninho! Tudo beleza? Hoje a gente tá pronto pra brincar? Que ótimo! Olha só o que você vai fazer! Olha aqui! Gostou? Gostei! Bruno, eu tô ouvindo um barulho! Que barulho foi esse? Dinossauro! Eu tenho medo de dinossauro! E aí, olha o Homem-Aranha ali, ó! Tem muitos dinossauros aqui! Eu não quero falar nada não, Bruno, mas... Olha só! Olha aqui! Ele vai te pegar! Ele vai te pegar, Bruno! Ele vai te pegar! Vai! 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 Tô com medo! Com medo! Vai! Ele desceu! Então, o Homem-Aranha está aqui! Ele não pede por esperar! Eu vou colocar ele na rota dos dinossauros! Olá, Homem-Aranha! Olá, Homem-Aranha! Eu vou embora aqui! Fala comigo! Ele é muito difícil! Ele não fala comigo! Homem-Aranha! 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 Eu sou do mal e você tem que me ouvir, Homem-Aranha! Você tem que me ouvir, Homem-Aranha! Não vou ouvir! Você vai lutar comigo? Sim! Você está lutando comigo? Você tentou! Você tem que me ouvir, Homem-Aranha! Você tem que me ouvir, Homem-Aranha! Você tem que me ouvir, Homem-Aranha! Aqui! 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 Ai! Tem um dinossauro atrás de mim! Tem um dinossauro atrás de você? Uhum! Hahaha! Vai o dinossauro! Eu tenho medo de dinossauro também! Não! 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 Ele... O Tintafil morreu! Morreu! Ele morreu, Bruno! Sim, agora tem que ser sempre! Ei! Oi! Oi! Eu não quero! Tota! Nossa! Tota! Tota! Ele caiu no tal... Agora vai ele queimando pra ele! Então o sol! Não! Ele vai cortar! É um... Não! Ele vai lutar contra ele! Ah! Você vai lutar? É ele! É o Triceratops! Ah! Hahaha! Por favor! Me ajudem! Me ajudem! Me ajudem! Me ajude! Homem-aranha! Tem! 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 Você vai me ajudar? Tem! Tem! Me ajuda! Por favor! Nossa! O Homem-aranha é muito bonzinho, Bruno! Aham! Ele ajudou com o cara do mal! Um! Ele é muito bonzinho! Ele não consegue comêver ele! Ele não consegue ficar em pé! Uhum! Eu estou muito fraco! Te... o seu maluco isso aí não é comida não a isso não é comida avisa ele que isso não é comida bruno não é comida não é comida tá então deixa eu achar comida isso aqui eu acho que é comida é grama isso não é comida isso não é comida é grama oi isso não é comida é grama seu maluco então não tem comida aqui comida de urso não tem comida de urso na frente eu vou lá oi tava uma delícia eu adorei comi agora eu tô fortão em agora eu ó ó Bruno tô voando ó tô voando não pai ele vai voar assim ó tem um bicho atrás de mim que voa ele tá mordendo minha capa não ele tá mordendo minha capa não 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 eu vou correr vou voar na verdade ufa aqui eu estou salvo ele não vai aparecer aqui ninguém né aonde é onde é onde bom trabalho dinossauros não eu sou amigo de vocês eu sou amigo de vocês dinossauro não tem amigos dinossauros não tem amigos dinossauro só tem amigo dinossauro não tem amigo herói você vai ser meu amigo então galera esse foi o vídeo que a gente brincou aqui hoje no quintal de casa de dinossauro e e super bruno então deixa lá que se inscreve no canal e até o próximo vídeo tchau 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 bruno tchau tchau